Esse é um dos pedais de fãs mais intrigantes que já passaram pelas minhas mãos. Bem-vindo de volta ao Pedas e Feitos. Já peço a você que caso não seja inscrito, se inscreve no canal aqui que ajuda bastante a gente. Deixa o like se você gostar do vídeo. Pode deixar o deslike também se não gostar, não tem problema nenhum. Mas hoje para falar de um fãs super desconhecido pelas bandas de cá, pelas Terras Tupiniquins, que é de um fabricante ucraniano que hoje mora na Bulgária. Estou falando da SVI Sound ou V-Sound, como você queira chamar. E o pedal é o Fuzz Genéric. É um fãs de germânio repleto de soluções diferentes, porque na verdade é um fãs, mas na verdade são dois circuitos de fãs rodando em paralelo, que podem ser controlados através de um controle blend. E você tem no pedal, além desse controle blend, volume, tonalidade de fãs nos knobs, duas chaves, uma FET, para você adicionar um pouco mais de corpo ao timbre, e um controle mode, que vai alterar a fase desse mix dos dois controles. E quando a fase é negativa, você pode obter um segundo harmônico limpo. E além disso, você tem dois fãs switches, um bypass liga e outro Fuzz Plus, que você adiciona ainda mais ganho ao pedal. Para o vídeo de hoje, Fender American Traditional com picapes da Custom Eye, o amplificador é o ACS-1, emulando o Marshall Blues Breaker, e vamos aos sons do pedal, que são muitos sons, e um pedal super compacto, mas muito poderoso. Esse é meu som limpo. E um pedal super compacto, mas muito poderoso. E um pedal super compacto, mas muito poderoso. ruktura somente ao téc complicado. E um pedal super compacto, mas muito poderoso. É um pedal super compacto, mas muito poderoso. E aí 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 Vamos às nossas costrações finais, uau! Esse é o pedal para quem gosta de fuzz, para quem gosta da textura de fuzz, para quem gosta de explorar essas possibilidades do fuzz, cara, quantos sons maneiríssimos tem nessa caixinha, para você ter uma ideia de tamanho, ele é do tamanho dos IVEX, do pedal dos IVEX, daquele formato horizontal dos IVEX, é muito compacto. Você tem octave fuzz, você tem fuzz massivos, você tem esse modo fat, que é ótimo para tocar com singles, por exemplo, que dá aquela encorpada, nem sei se precisava, mas é bem divertido. E você tem esse switch mode, que inverte a fase, deixa esse octave mais pronunciado, e você tem o segundo foot switch, mais ganho ainda, sabe assim, onde se gera também mais harmônicos. Cara, que pedal divertido, velho, esse fuzz generic, é uma pena que é difícil deixar no Brasil, tá, se você conversar com o Mark da SVI Sound, ele manda para o Brasil, tá, não tem problema nenhum, então você é colecionador, você gosta de explorar, gosta de pedais diferentes, a SVI Sound tem toda uma pegada steampunk nos seus projetos, vou deixar o link para a página deles aqui na descrição, dá uma olhada nos pedais, cara, o visual é maneiríssimo, e eles capricham tanto no visual como no som, assim. Muito divertido, para quem gosta de fuzz, garanto que vai se divertir horrores, porque é um pedal de sons, assim, massivos, não é um pedal tão fácil de usar, tá, por isso eu indico para a gente que já tem experiência com fuzz, mas se você já gosta do efeito, e gosta de explorar essas texturas, possibilidades e tal, é difícil achar um fuzz com essa quantidade de recursos, com esse modo de operação, com esse controle de blending para mix center, dois fuzz de circuitos paralelos, cara, é muito, muito legal, recomendo você conhecer, espero que você goste desse vídeo, recomendo você conhecer o fuzz genetic e toda a linha da SVI Sound, se você gostou do vídeo, dê seu like, se inscreve aqui no canal para mais conteúdo como esse, valeu, até a próxima.